Fala pessoal, beleza? Estou de volta aí com outro vídeo do jogo Fishing Planet, mais uma dica rápida aí para os iniciantes. Dessa vez aqui eu quero falar sobre a mira no arremesso, tá? Então muita gente aí que está iniciando o jogo tem essa curiosidade. Bom, só para mostrar para vocês aqui eu estou no lago Lone Star, tá? Então inicialmente a gente vem com esse modo de arremesso bem simples, vou fazer um arremesso de 5 a 9 metros mais ou menos, né? Então você quer alterar esse modo aqui. Para isso é muito simples, tá pessoal? É só clicar aí no botão F11 para quem joga no computador na Steam, para quem joga nos consoles, tá? Você vem aqui em engrenagem e você tem que ver aí qual que é o botão de arremesso para alterar o arremesso, tá? Então no caso para quem joga no Xbox tem que clicar aqui em RS, tá? Aqui ó, troca de arremesso, tá? E para quem joga no Playstation 4, você tem que clicar em R3, beleza? Deixei aí o card, ó, para você ver somente falando sobre os botões de arremesso, tá? Bom, então vou clicar aqui F11, ele já alterou o modo de arremesso, agora com o botão direito do mouse, ó, ele já vai mostrar essa mira aqui, tá? E aí eu consigo fazer o arremesso aonde eu pretendo. É, mesma coisa, para quem joga aí nos consoles, é a mesma coisa, olha lá as opções aqui no controle, clicando na engrenagem, tá? Se eu não me engano é esse botão aqui, né? O LT, que é apontar, tá? Se eu não me engano é isso, mas dá uma conferida lá, que ele vai mostrar assim desse modo, né? Você consegue fazer o arremesso. E para fazer o arremesso é muito simples, ó, você vai ver aqui, ó, um traço, né? Entre essas duas faixas brancas, você tem que, no caso, agora clicar com o botão esquerdo do mouse, né? Ele vai, ó, mostrar ali, tá vendo? Uma força, né? Então você tem que deixá-la bem ali, ó, onde está aquele tracinho, ó, para ele fazer o arremesso até lá, tá? Então, se você, por um acaso, errar, né? É, no caso, vai você apertar antes ou depois, ó, vou clicar aqui, se eu apertar antes ou depois aqui desse tracinho, o que vai acontecer? Ele vai fazer o arremesso aí errado, não vai ali onde eu mirei, tá? Mesma coisa se você, por um acaso, errar aqui, né? Ultrapassar aqui essa outra faixa branca aqui de cima, ó, então, ó, vou passar lá, ó, também mesma coisa, vai tudo errado o arremesso, tá? Então esse vídeo aqui é um vídeo bem curto, bem simples, para falar aí sobre a mira aí, que vocês, muita dúvida aí, na verdade, quem está iniciando o jogo, tá bom? Então, muito obrigado aí por ter assistido, valeu e até a próxima. Abraço!